Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas diz, andou com a sua ligação perdida Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, pare no seu colchão Chego apaixonado e sai arrependido Amar com dor só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, pare no seu colchão Chego apaixonado e sai arrependido Amar com dor só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas diz, andou com a sua ligação perdida Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, pare no seu colchão Chego apaixonado e sai arrependido Amar com dor só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, pare no seu colchão Chego apaixonado e sai arrependido Amar com dor só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Então foi isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram e não deixem de curtir Comentar, compartilhar com seus amigos Se inscrevam no meu canal e ativem o sininho de notificações Beijo e até o próximo vídeo Beijo